É a psicologia transpessoal, então, assim, colocando num contexto, ela é a mais atual abordagem da psicologia na academia e é considerada a quarta força da psicologia. Então, como eu havia falado inicialmente, assim, né? A primeira força é considerada a psicologia comportamental ou behaviorista, que é aquela psicologia do estímulo-resposta, que estuda o comportamento. Se você dá um estímulo positivo, reforça um comportamento. Se você dá um castigo, inibe um comportamento. Também é aquela que fazia os experimentos nos ratinhos, nos animais. Então, essa é a primeira força, tá? Segunda força da psicologia, a psicanálise e análise, que é Freud e o Jung, que foram quem trouxeram a grande contribuição sobre a importância do inconsciente na nossa vida, nos nossos comportamentos, nas nossas decisões, sabe? Trouxeram essa importância do... Todo o conhecimento sobre o inconsciente, né? O Freud sobre o inconsciente pessoal, o Jung sobre o inconsciente coletivo. Terceira força foi a psicologia humanista do Roger, que veio transformar a forma como a gente considera o interagente, a outra pessoa na relação de cura ou na relação de educação, tá? Que a psicologia humanista também é considerada a psicologia centrada na pessoa, que é aquela que traz um papel mais ativo para a pessoa que está se curando, que está se tratando, para o interagente, né? Para o cliente, para o paciente, para o educando, para o aluno. Então, ela vê aquela pessoa como um ser necessariamente ativo na sua própria cura, no seu próprio equilíbrio, no seu próprio conhecimento, tá? Por isso, ela é a psicologia centrada na pessoa. E a quarta força, então, é que veio a ser a psicologia transpessoal, que é a abordagem integrativa e holística dentro da academia da psicologia, integrando todas as forças que vieram antes dela e sendo base e fundamento para todas as terapias holísticas, integrativas. Todas as técnicas se apoiam dentro da fundamentação de psicologia transpessoal, certo? Então, ela é holística e traz ferramentas e fundamentos para integrar todas as dimensões do ser humano, física, emocional, mental e espiritual. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.